E aí pessoal, tudo bem com vocês? JP na área pra avisar pra vocês a mais nova novidade no Marvel Torneio de Campeões, que é essa cara, são novos campeões aí lançados aí, direto da Comic Con e tal, a informação veio do Trucos, então assim, é uma fonte confiável, então assim, pô, fico bacana, principalmente com duas delas, né? No caso aqui a gente tem o Korg, né, se eu não me engano ele é do Thor Ragnarok, é do filme, né, do Thor Ragnarok, o Rendal, né, que é dos dois filmes do Thor, e o Red School, cara, Camila Vermelha finalmente vai aparecer no jogo, nossa, mano, nem tô acreditando, então assim, lançamento, né, na Comic Con e reproduzido aqui no... No canal do Trucos, né, eu tô trazendo aqui pra vocês, e assim, pô, expectativa muito foda de ver as movimentações, pelo menos do Rendal e do Red School, caramba, velho, que foda, que foda, e assim, a expectativa pelo menos, eu acho que o Korg e o Rendal vão ser cósmicos, né, e o Red School provavelmente vai ser científico, né, E aí, o que que vocês acham? Seriam essas classes mesmo? Então comenta aí, deixa aí nos comentários, e é isso mesmo, mano, é um vídeo bem rápido só pra mostrar essa atualização aí, né, tá, tá pra vir, é... Essas três novidades aí no torneio, nossa, cara, finalmente, 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 muito foda, eu vou correr pra arena pra pegar eles, e... É nóis, vamos lá? É, deixa seu like se você gostou, comenta aí, né, qual a classe que você acha e tal, o que que você espera, e com certeza, o corte da arena, pelo menos, desses dois últimos, né, vai ser altíssimo. Então é isso, valeu, falou, e até mais.